A família, a casa da gente, os amigos, um bom papo, histórias inspiradoras. São esses ingredientes que temperam a nossa vida. No ar, temperando com Janaína Andrade. Um programa preparado com todo capricho para deixar seu dia muito mais gostoso. Ela sempre gosta de falar que é temperando com o Manuela Andrade. Temperando com a mamãe, gente. Esse quadro que vocês tanto amam e a gente ama também, né, Manu? Sim! E a nossa receita de hoje é um delicioso... Taco! Taco! Manu, pensa num trem fácil de fazer. É esse enroladinho. É mais gostoso, é mais de morango. E se todo mundo está fazendo, está na moda, a gente traz aqui pra vocês. Porque a gente gosta de mostrar as notícias. Não, né, Manu? Na rua ninguém fica, porque você fica na rua capaz de pensar em você. Não, não fiquem na rua. Tá? Gente, eu amo esse tempero, eu amo comer. Então, pode partir. Deixa eu chegar pra cá agora. Sejam bem-vindos a mais um quadro que eu sei que vocês amam, temperando com a mamãe. Isso mesmo. Todo mundo gosta, Manu, desse quadro. Entre em participantes, que esse programa agora tem até... Foi só o nariz mesmo, gente. Só isso, Manu? Só isso. Olha isso. Olha. Oi, gente. O programa Temperando está começando. E hoje, de uma forma diferente. A Manu chega ainda, viu? Ela vai vir um pouquinho mais tarde hoje pra ensinar a gente a fazer uma árvore de Natal toda decorada com confetes e chocolate. Mas a crostinha aqui, tá quentinho. Vou pegar o ar e o sabor da... Então, a gente vai fazer isso em todas as bolachas. Bem rapidinho. O mais difícil aqui foi bater, né? Ficar o tempinho lá. Parabéns! Viva o Temperando! Gente! Ai, meu Deus. Vou pegar no verde, no verde, no verde. Gente, hoje o Temperando completa dois aninhos! Oi, Tani. Oi, gente. Meu nome é Jonaína Andrade, jornalista por formação e cozinheira por paixão. Hoje, nós vamos dar início a uma receita que eu acredito demais. Juntar tudo que a gente gosta na mesma panela. Oi, gente. Meu nome é Jonaína Andrade, sou jornalista por formação e cozinheira por paixão. Hoje, nós vamos dar início a uma receita que eu acredito demais. Juntar tudo que a gente gosta na mesma panela. E foi assim que o Temperando começou aqui na TV Serra Dourada. Hoje é um programa muito especial. É o nosso último programa nesse lugar que nos acolheu tão bem. Mas, para que outras histórias surjam, alguns ciclos têm que se encerrar. E hoje, Manu, termina aqui nosso último programa na TV Serra Dourada. Sim, gente. Tivemos muitos Temperando com a mamãe, não é isso? Sim. E vai continuar, né? Vai continuar, gente. Tem muita surpresa. Mas só que vocês vão saber lá no Instagram da minha mãe. Isso mesmo. Gente, tão bom, né? E eu comecei igual o outro programa, gente. Chorando? Chorando. Teve muito choro. Inclusive, vocês vão ver aqui um monte de reprise aqui hoje. Desse tempo que foi tão bom, tão especial. Hoje a gente fez de tudo para vocês poderem ficar alegres, gente. Gostar. Porque é o nosso último programa na TV Serra Dourada, gente. E se você está assistindo a gente, acompanhe no Instagram. Se você é fã da minha mãe, acompanhe, porque vocês vão ver tudo. Para onde nós vamos, qual lugar nós vamos morar. Não, aqui mesmo, né? Aqui mesmo. A cozinha continua essa. Inclusive, gente, muito obrigada pelo carinho que vocês têm também com a Manuela. Como eu disse, foram tantas receitas. Olha, Tancas, a menina cresceu, gente. Inclusive, desse daqui, o banquinho quase não está precisando mais. Manu, o que você vai ensinar aqui hoje? Hoje eu vou ensinar a fazer uma lancheira escolar. Gente, essas lancheiras aqui, que é muito legal. Minha mãe, ela comprou no supermercado, né? Aí, gente, ela fecha assim, fecha, abre aqui. Aí vem com uma colherzinha branca, que são várias divisórias. Aí tem essa e tem aqui embaixo também. Super prática, gente. Inclusive, como que a gente tem feito aqui o lanchinho da Manu? Quando a mamãe acorda. Tem dia que ela não acorda não, né, Manu? Sim, aí eu tenho que comprar. Comprar na escola. Mas o dia que dá, e vocês podem, inclusive, fazer isso na casa de vocês. Determina aí três dias pra mandar um lanche de casa, né, Manu? Sim. E aí intercale, isso é legal também. Nem sempre dá pra fazer a lancheira. Mas quando der, faça uma lancheira maravilhosa. Não é, Manu? Sim, gente, quando minha mãe ama, eu... Quando minha mãe manda, eu como tudo, gente. Fica uma delícia. Isso. Ela manda um pão torradinho. É, vamos até mostrar agora. É. A gente vai fazer aqui, ó. A banana com mel. Com mel e granola, gente, eu amo. E é bom que tenha essa divisória, né, Manu? Sim, olha. Do docinho. Do docinho, da sobremesa e da comida que você vai comer a principal. Isso. Gente, minha mãe gosta de mandar pão de forma com creme cheese. Creme de ricota, esse. Creme de ritoca. Ricota. Aí ela gosta de mandar o temperinho dela, né, gente? Que fica uma delícia. E eu vou até falar. Temperinho da vida, gente, porque fica sensacional. Então isso é mesmo pra vocês sentirem aí que dá pra mandar amor através da lancheira pra seus filhos, né? Dá pra fazer isso muito bem na casa de vocês. Nós vamos fazer aqui a torrada. A gente tá com uma torradeira aqui. Nova. Inclusive a gente nem batizou ela. É. Vamos batizar ela? Vamos batizar ela? Então, gente, agora eu vou pôr a nossa pãozinha de forma pra gente poder pôr na esquentadinha. Gente, o nome dela é Esquentadinha Andrade. Esquentadinha Andrade acabou de batizar. O Michael deu o nome aqui. Como que eu ligo? É, primeiro você coloca. Coloca as duas fatias. Ó, a gente vai fazer aqui na Esquentadinha Andrade, mas vocês podem fazer na frigideira. Desce aqui, normal. Aí você vai aqui. Pronto, pronto. Pronto. Então vai ficar esquentando. Você ligou no nível 6? Nível hard aqui. Tá ligando ali só pra fazer mesmo a nossa torrada. Enquanto isso, Manu, pode fazer na banana. Vou deixar você fazer. Gente, fazer a banana é muito legal. Gente, minha mãe tá usando uma faca aqui que não tem pão. Ou, como assim? Que não corta muito bem, gente. Pra não ter perigo de cortar os dedinhos. Deixa eu só auxiliar aqui hoje, gente. É, gente. Nossa, gente. Já cheirou. Já cheirou. Que delícia. Assim? Uhum. Gente, aí eu vou cortar assim. Vai cortando as bananinhas. Já vai colocando aqui porque a gente já coloca o mel por aqui mesmo. Gente, inclusive, eu queria dar uma dica pra vocês. Não tirem isso aqui, ó. Geralmente a gente tira, né, da banana e não come isso aqui. Mas é riquíssimo em nutrientes. Então deixa essas linhazinhas, tá, Manu? Põe aí no seu, que é muito riquíssimo em nutrientes. Isso significa que é importante pra saúde, né, Manu? Manu, o que você mais gostou de fazer aqui nesse programa durante esses quase 3 anos? Ai, mãe. Eu gostei muito de hoje e também de vários dias. Mas só que, como é muita coisa legal, não tem como decidir. Ah, mas sempre tem momentos muito marcantes. Sim, mas só que até agora eu gostei de todos. É isso, gente. Criança gosta de tudo, vocês viram? Rica! Rica, tá doida? Papará! E se a produção não mostra? Rica dando trabalho no cenário. É, gente. Prontinho, as bananinhas cortadinhas. E aí, já pode pôr o mel, se quiser enxugar aqui. Gente, agora eu vou pôr o melzinho. Tá caindo? Nossa. Que cena linda. Já vai ser a... vai ser a... Gente, pena que amanhã é domingo, senão tava pronta a lancheira. Vai ter que comer hoje mesmo, né, Manu? Vou comer hoje. Tá bom assim? Chega de... Tá muito melzinho. Chega de melzinho. Gente, a granola nunca é demais, né? Porque pela Nora... Ela ama granola, gente. Gente, eu... Assustou. Mostra isso no programa, vai ficar muito legal. A esquentadinha matou nós de susto, misericórdia. Manuela, a torrada tá pronta. A mamãe vai tirar aqui, depois do susto. Gente, meu coração pulou da mão, da boca. Tirando o susto. Torradinha aqui, deliciosa. Pronta, bonita. Pode dar aqui, mamãe. Agora, gente, eu vou passar... pode ser com a colher, né? Pode, pode ser com a colher. E agora eu vou passar esse aqui, ó. O creme de ricota. O creme de ricota. Que também poderia ser um requeijão, mas como a intenção aqui é que seja uma lancheira um pouco mais saudável, né? Já que nos outros dias eles compram na escola. Então, a ideia é que seja mais saudável. O creme de ricota a gente vai conseguir. Gente, quando você for fazer a lancheira do seu filho, você pode mandar todo dia, mas deixa um dia eles beberem algo mais menos saudável. Aí você manda um dia saudável, depois menos saudável. Aí manda uma semana saudável, outra semana... Ó, então ela já passou aqui. Posso jogar? Joga. Minha mãe vai jogar. Vai. Joguei na sua mão. Joga o temperinho. Gente, assim, ó. Aí põe. Geralmente a gente coloca só uma fatia, né, Manu? Só pra eles... Mas hoje vai pro doce. Vai pro doce? Então, gente, a nossa lancheira já tá pronta de ir pra escola. Aí minha mãe, ela comprou um paninho também. Aí eu fecho assim. Coloca um guardanapinho. Aí eu ponho o guardanapo e o paninho roxo, mas ele não tá aqui agora. Aí eu ponho assim. Tchau, gente! Tô indo pra escola! Tô indo pra escola e eu vou ficar com essa torradinha aqui pra mim. Eu vou comer bem aqui. Tchau, tchau! Que delícia! Gente, ficou bom demais. Como eu disse pra vocês, dá pra ter tanto amor aqui, ó, na lancheira do seu filho. Passa tão rápido, gente. Os meus maiores não querem saber mais de lanche, né? E aí a gente gasta um tempinho. Não é fácil. Tem dia, como eu disse pra vocês, não dá. Mas o dia que der, capricha aí. Põe muito amor. E vai tendo criatividade pra mandar um lanche saudável e muito gostoso pra escola. Inclusive, deu até vontade pra escola só pra comer esse lanchinho, gente. De vez em quando. Ó, eu vou pra um rápido intervalo comercial, mas eu já volto. Não sai daí, não? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!